Agora é o seguinte, atenção, a Candice já está aqui do meu lado, né? Ela já está ao vivo lá na Câmara Municipal de Aracaju, está lá toda feliz, sorrindo, mas parece que o clima lá na Câmara não anda muito lá de forma amistosa não, tá? Se preparem, os vereadores votam a proposta para que a decisão do aumento da tarifa de ônibus seja de responsabilidade de quem? De quem? De quem? Do executivo, do senhor prefeito Edivaldo Nogueira. Candice Matos, está com um cheirinho de manobra aí, hein? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Eu estava rindo por causa dessa história do tamburete, viu, Tiago? Porque aqui o negócio está quente mesmo. Veja, hoje o executivo nessa questão da tarifa de ônibus, ele manda uma proposta com as planilhas para que os vereadores, eles apreciem, analisem, questionem. E esse projeto de lei, de indicação de Anitinho Vitale, ele retira exatamente essa orientação de que os legisladores, eles interfiram nesse processo. E aí a oposição foi para o plenário, eu estou aqui com o líder da oposição, Helber Batalha, e disse que agora essa questão do aumento da tarifa de ônibus vai se tratar de um acordão entre o prefeito e as empresas que fazem o transporte coletivo. Explica isso aí, Helber Batalha, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Tiago. Na verdade, aí você explicou, Candice. Hoje, como a lei orgânica prevê, o prefeito fixa o valor da tarifa, mas tem que mandar para a Câmara apreciar. Manda com as planilhas, manda com todos os cálculos que levaram ele a chegar àquele valor. E os vereadores podem discutir, questionar pontualmente, discutir qualquer valor que seja colocado equivocado e, inclusive, propor a readequação desse aumento para menos ou até para mais, se for o caso, se visse um cálculo errado. Mas o que é mais importante de tudo isso? Que o vereador efetivamente fiscaliza a fixação dessa tarifa. O que está se propondo hoje é a retirada do parágrafo 3º de um dos artigos da lei orgânica, tirando essa obrigação do prefeito enviar a proposta de aumento de majoração da tarifa para a Câmara. A partir daí, essa majoração vira um acordo de gabinetes, entre o gabinete do prefeito e o gabinete dessa trânsito. Essa discussão se exclui totalmente da Câmara de Vereadores, tirando dos vereadores e, portanto, da população, a possibilidade de discutir mais detidamente isso. Eu não tenho dúvida que, se esse projeto for aprovado, estou votando agora em primeira discussão e deve voltar à pauta semana que vem. Se esse projeto for aprovado agora até o dia 30, o que o prefeito vai querer é aumentar a tarifa durante o processo do recesso, o período do recesso de julho, para que a Câmara não tenha nenhuma opção. A Câmara não vai receber documentos, não vai poder participar do debate e, quando voltarmos do recesso em agosto, vamos ter a população agravada no momento de crise de desemprego com mais um gasto adicional, que é o aumento da tarifa. Nós vamos ficar de olho, olha. Nós entrevistamos, antes do nosso ao vivo, o líder da bancada governista, Antônio Bittencourt, do PCdoB. E ele disse que é bom reforçar que esse projeto não é de autoria do Executivo, é da mesa de diretora, são de vários vereadores. E também ele disse que não vai mobilizar a bancada para votar contra ou a favor, vai deixar que o processo aconteça naturalmente. E aí um outro assunto polêmico que movimentou aqui a Câmara de Vereadores diz respeito ao ex-secretário André Sotero, a saída dele. O Helber Batalha também foi ao plenário. E olha, o vereador Isaac, ele nos atendeu. É porque a gente está ao vivo e está acontecendo nesse momento a votação desse projeto que a gente acabou de falar. E aí a gente vai ampliar agora esse debate. Em relação ao André Sotero, o senhor chegou ao plenário a dizer que está havendo um poder paralelo na Secretaria de Saúde com a saída dele? São as acusações gravíssimas que o ex-secretário André Sotero fez na imprensa. Ele disse que há uma administração paralela, que o prefeito faz uma ponte entre o gabinete do prefeito e o DAF da saúde, onde pessoas eram nomeadas e exoneradas da Secretaria de Saúde sem sequer o conhecimento dele. Ele informou que faltam medicamentos básicos, como o AS, como o de pirômana, como remédio para diabéticos, e isso não se deve, no caso, segundo ele, à falta de dinheiro. E assim, a uma gestão desastrosa, má administrada, e que desvia a finalidade efetiva da Secretaria Municipal de Saúde. Alguns vereadores, o vereador Isaac, teve uma grande iniciativa, que foi apontar um requerimento para que André Sotero seja convidado para vir à Câmara esclarecer isso. Eu subscrevi o requerimento, porque é um requerimento pluripartidário de oposição e situação. As acusações são muito graves e sobre um assunto que afeta diretamente a população que é saúde. E aí a gente vai para o vereador Isaac, muito obrigada pela sua participação, vereador, para saber por que o senhor fez esse requerimento, é convidar, convocar, o senhor quer explicações, tem um poder paralelo ali dentro? A nossa intenção com essa convocação é garantir que a verdade, de fato, venha à tona, não é? Não é possível que nós nos lastriemos a partir de informação das redes sociais. Temos profundo carinho e respeito por André Sotero. Somos uma instituição, não é? Temos fé de ofício, portanto, é preciso que ele venha a esta casa e, de fato, esclareça para todos nós e para todo o povo de Aracaju o que, de fato, ocorreu, não é? Para que não fiquemos fazendo nilações ou construções que muitas vezes não são verdadeiras. É preciso que os fatos venham à tona, mas lastreado na verdade. Muito obrigada, vereador Isaac. A gente vai continuar a acompanhar a movimentação, saber da votação desse requerimento, desse projeto e trazer a cobertura completa logo mais à noite no Jornal do Estado. Tiago, segue com você no estúdio. Valeu, Candice. Obrigado pelas informações. E, olha, fique atento. Nós estamos diante, no que diz respeito a essa questão do aumento da tarifa de ônibus, nós estamos diante de mais um golpe que está sendo implementado aqui na capital sergipana. Eu nunca vi o poder legislativo, no caso os variadores, abrir mão do seu papel, que é exatamente fiscalizar, certo? E fazer leis. Não, aí vem o líder da oposição que se nega a dar entrevista ao vivo para o Balanço porque dizem que a gente faz um péssimo jornalismo. Dizer, não, mas não, o projeto não é de iniciativa do executivo, é da mesa diretora. Como se a mesa diretora não fosse aliada do prefeito? Pelo amor de Deus, é brincar com a inteligência do povo. Acordem! Acordem! E no que diz respeito a André Soteri, ele falou que não vai. Ele já andou confidenciando por aí que não vai porque sabe que o povo sabe quem fala a verdade, tá?